Oi, tudo bem? Eu sou o Vilmar Gusberti e eu tô aqui com mais um vídeo de dicas de estudo na guitarra. E hoje eu vou falar sobre a aplicação do sweep picking utilizando pestanas nos arpejos. E eu tô fazendo esse vídeo atendendo ao pedido em um dos meus comentários aí dos meus vídeos, do Venâncio Souza Carvalho. Ele escreveu assim, ó, muito bom o vídeo, seria bom se você fizesse um vídeo explicando sobre sweep picking com pestanas. Tenho certeza que ajudaria muita gente. Abraço. Então tá, Venâncio, abraço, obrigado pela sugestão, espero que esse vídeo te ajude e também ajude a todos vocês que estão assistindo aí, tá? Mas eu vou mostrar que na verdade não são pestanas que a gente faz, tá? Parece pestana, mas não é. Deixa eu baixar aqui a webcam pra poder mostrar melhor em detalhes, tá? Antes disso, eu vou dizer o seguinte, a gente vai utilizar o arpejos do acorde de sol maior, triades, tá? Em cinco cordas, pra poder ilustrar o que eu vou explicar. Eu já utilizei arpejos em cinco cordas em outros vídeos aí. E eu me lembro que num vídeo eu usei esse modelo aqui, ó, baseado no modelo de dó do sistema KJED. Se você não conhece o sistema KJED, tem que pesquisar, tem que correr atrás, porque é muito importante, tá? A gente tem aí três shapes básicos pra usar arpejos triades, que são baseados no... Que são as inversões, né, da triade e a gente pode utilizar o sistema KJED pra encontrar eles, tá? Então, o primeiro que eu vou mostrar é o modelo de dó. Eu vou transpor ele aqui, ó, pras casas 8, 9 e 10. Aí eu tenho que colocar uma pestana na casa 7. Então fica assim, ó. Porém, nesse modelo, quando a gente vai fazer o arpejo, a gente não usa pestana, porque a gente faz assim, ó. A gente, em cada corda, muda de casa, então a gente pode ir trocando de dedo, ó. A gente tá na casa 10, depois 9, 7, 8, 7, mas o dedo saiu da corda que ele tava e foi pra outra. Então, nesse modelo, a gente não usa pestana. Próximo modelo, ainda o arpejo do acorde de sol, nós vamos usar ele com o modelo do acorde de lá do sistema KJED. Eu vou transpor aqui, ó, pras casas 10, a pestana na 10 e os outros dedos na casa 12, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nessa apostila aqui, que é o meu método de guitarra arpejos volume 1, tem tudo isso aqui sobre a visualização dos arpejos pelo sistema KJED, tem a formação das triades, eu vou mostrar aqui. Se você tem já essa apostila, pega aqui na página 14 e dá uma olhada que aqui tem as digitações dos arpejos, ó. E eu digo qual é o modelo, modelo de dó, modelo de mi, enfim, e aí na página 15 continua, e nas próximas páginas continuam os desenhos e tem umas flechinhas de uma digitação pra outra aqui, mostrando a ordem, né, das notas e com os intervalos, inclusive, tá? Tem tudo ali. Então, se você não tem apostila, quiser adquirir, só entrar no site www.starsescolademusica.com barra loja. Mas vai ter o link na descrição aqui e também é importante que eu diga que tudo que eu tô fazendo aqui, eu vou colocar uma tablatura no blog, né? Lá no www.starsescolademusica.com barra blog, também tem o link na descrição, beleza? Então, o próximo modelo aqui é o modelo de lá, tá? É o sol no modelo de lá. Quando a gente faz o acorde, a gente tá fazendo na quinta corda, na casa 10, a tônica, que é a nota sol, depois a quinta, então a gente pulou uma terça, né? A quinta, a tônica, uma oitava acima, e a terça vai estar aqui embaixo, na segunda corda, na casa 12, tá? Porém, quando a gente vai executar esse arpejo, o arpejo baseado nesse modelo, a gente coloca uma nota a mais, que é a terça aqui, ó, na quinta corda, na casa 14, é a nota si. Então, a gente faz assim, ó, tônica, na casa 10, sol, na quinta corda, depois, flameron pra nota si, na casa 14, ó. Aí a gente tem três notas aqui, na mesma casa, que é aí que o bicho pega, né? Que é aí que teria que fazer a pestana, ó. Eu tenho na casa 12, na quarta, na terceira e na segunda corda. Então, a tendência seria fazer isso aqui, ó. Né? Essa pestana. Porém, soa embolado, né? Vai juntar, vai soar junto aí as notas e não fica legal. Mas já vou explicar o que fazer nessa parte. Vamos adiante, tá? A gente vai tocar depois, na primeira corda, na 10. Depois, na casa 15, faz o pull off e volta. Agora que vem um segredo aqui. Como não embolar esse som? Então, não é uma pestana que a gente vai fazer. A gente vai usar um outro conceito, que é de rolar o dedo por cima das cordas. Rolar mesmo, né? Os americanos falam, usam esse termo. Rolling finger. Né? Ó. Então, eu pressiono com a ponta do dedo na quarta corda. Deito ele um pouquinho mais. E esse deitar, eu mudo um pouquinho a postura da mão. Tá? Acabo tendo que mudar. Um pouquinho. E além disso, a... Vamos ver se eu consigo mostrar. A falange do dedo tem que se dobrar um pouquinho ao contrário, ó. Ó. Tá vendo? A falange aqui em cima, ó. Tá? Então, eu coloco a ponta do dedo aqui na quarta corda. Em seguida, eu deito na corda de baixo. E já, com isso, alivio a pressão da quarta corda, ó. Da de cima. Deito mais ainda quando eu vou tocar aqui na segunda corda. Ó. Então, fica. Logicamente, a gente não... É muito difícil eliminar por completo. É muito difícil evitar por completo que as notas soem juntas. Então, a gente tem que usar também os mecanismos da mão direita pra abafar. Mas, isso aqui ajuda já a deixar o som muito mais limpo, né? E não é só pra baixo isso. É um pouquinho pro lado também que eu faço, ó. Essa foi uma forma que eu encontrei, ó. Eu vou deitando e enrolando um pouquinho pro lado aqui, ó. Torcendo assim a mão, ó. Fazendo devagarinho, então, tentando limpar o máximo aí que eu vou conseguir, tá? Claro que se sujar um pouquinho, se soar um pouquinho junto, mas bem pouquinho, quando a gente toca rápido isso se torna imperceptível, né? Mas se a gente deixar soar muito, aí fica feio. Vamos ver essa aplicação agora. Nesse caso, a gente precisou rolar aqui o dedo médio, né? Vamos ver a aplicação rolando o dedo anular e o dedo indicador no próximo shape aqui do acorde, do arpejo de sol. A gente vai usar agora o shape baseado no modelo de mi do sistema KJ, de mi maior, né, no caso. A gente vai fazer o sol com o modelo de mi, só que uma oitava acima, então vai ser nas casas aqui 15, 16 e 17. Porém, a gente vai começar esse arpejo pela terça dele, que não está aqui na casa 14, anota si na casa 14 aqui na quinta corda. A gente vai começar ali, tá? Então vou tocar si, casa 14, quinta corda. Fazer um hammer-on para a casa 17, com a ponta do dedo, tá? Em seguida eu tenho que tocar na casa 17, também na quarta corda. Então o que eu vou fazer? Se eu fizesse a pestana, ó, ia soar assim. O que a gente tem que fazer, ó? Toca com a ponta do dedo e, em seguida, deita o dedo em cima. Inclusive é um bom exercício isolar esse pedacinho do arpejo, né, e ficar treinando ele. Na sequência a gente vai tocar depois na casa 16, com o dedo médio aqui na terceira corda, e, nas duas primeiras cordas na casa 15, vamos ter que rolar o dedo de novo aqui, ó. Aperta na segunda corda com a ponta e depois deita o dedo para baixo. Tá aí um bom treino, ó. Isola essa partezinha, treina só ela. Continuando aí para concluir o shape do arpejo, né, depois vai na casa 19, com o dedo mínimo, e faço o pull off, e aí volto. Então tá, vamos tentar fazer limpo, então, ó. Então, espero que tenha ajudado, e esse conceito de rolar o dedo, ele vai ser aplicado sempre que a gente precisar tocar na mesma casa, em duas cordas adjacentes, né. Se usa bastante, inclusive em líquidos de pentatônica, isso aparece às vezes também, né. Tem exercícios específicos sobre isso também na apostila aqui de arpejo, se a gente quiser, tiver um interesse. Se você gostou dessa dica, desse vídeo aí, comenta aqui embaixo, tá? Desce aí nos comentários, comenta. Não deixa de dar o seu like aí, ou curtir. E compartilha aí com os amigos, né, pra ajudar eles também, e me ajudar aí a divulgar o meu trabalho. Não deixa de acessar o blog, que lá tem, então, essas tablaturas disso que eu mostrei. E também pode se inscrever na minha lista de e-mail, lá no blog mesmo, no meu site tem vários lugares lá, um formuláriozinho pra colocar o seu nome e o seu e-mail, porque eu envio as newsletters e alguns materiais exclusivos que eu mando só pelo e-mail, tá ok? Então, te agradeço aí por esse tempo me assistindo. Um grande abraço, valeu!